O município de Farroupilha contará com 171 sessões eleitorais para a eleição geral que acontecerá nesse domingo. Elas estarão distribuídas entre o centro da cidade, os bairros e comunidades do interior. Um total de 684 cidadãos foram convocados para trabalharem no dia da eleição aqui no município. O chefe do cartório eleitoral de Farroupilha passa as informações e relata a composição das sessões que fazem parte da 61ª Zona Eleitoral de Farroupilha. 171 sessões eleitorais. A zona, só para a população entender, a zona eleitoral, zona 61, que é o município de Farroupilha. Nós temos o caso de Caxias, que tem três zonas para um município, ou o caso de Bento Gonçalves, que é uma zona que atende quatro municípios. Atende Pinto Bandeira, Monte Belo do Sul, Santa Tereza, além do próprio município de Bento. Então, Farroupilha fica o meio termo, é uma zona só para um município. Para todo o limite do município. Para todo o limite do município. Então, dentro da zona, nós temos diversos locais de votação e dentro dos locais de votação, as sessões eleitorais. Então, serão 171... 171 sessões eleitorais funcionando. Para compor essas 171 sessões eleitorais, nós temos então 684 pessoas. 684 trabalhadores. Exatamente. Entre presidentes... Primeiro mesário, segundo mesário e secretário. É isso, né? Existem algumas outras funções nas escolas, locais maiores. Nós temos os administradores de prédio, a pessoa que dá o apoio no local, abertura de portas, chave, telefone, enfim, que também são convocados. Certo. Esse time de 684 pessoas que estarão trabalhando no processo eleitoral, a boa parte dessa turma já trabalhou, por exemplo, na última eleição municipal que nós tivemos aqui, é um banco de dados de pessoas que a justiça eleitoral vai mantendo e vai incrementando quando tem alguma saída ou tem alguma alteração? Como é que funciona a formatação, a formação desse banco? Nós temos vários casos, né? Tem pessoas que manifestam o interesse de continuar trabalhando, assim como há casos de substituição. Então, eu diria que a composição é mista, pessoas que já têm experiência. Há uma renovação também de pessoas que têm impedimento, não podem trabalhar, se mudaram, estão viajando. Então, são inseridas também novas pessoas nas convocações. Nas convocações. Perfeito. Então, o time está todo ele já fechado, tudo ele já formatado, com as orientações repassadas e, com certeza, o presidente da sessão eleitoral, ele tem uma importância maior também, porque ainda na véspera da eleição caberá ao presidente a retirada da urna eletrônica e do material. Na semana que antecede as eleições, o presidente é convocado para retirar o material no cartório, que ele vai usar no dia da votação, mas a urna eletrônica é distribuída no sábado por uma empresa terceirizada em todo o estado. Então, eles fazem, tem roteiros específicos para poder distribuir as urnas eletrônicas e recolher também no domingo após a votação.